Hang the superstars! Pode aplaudir que é bom! Ok! Pussy Control Pussy Control Oh God! I'm gone! Pussy! Pussy Control Control! Interpoling with Control! Control! Interpoling with Control! Você perdeu o amor de Deus Me dá para o seu pé Minha decisão do pé Minha amada é uma luta Não me relaxa Não me relaxa Oh Deus, eu falo Você é possível Control Control É o poder de control Control É o poder de control Esquecido Control Es É o poder de control É o poder de control Alguém me relaxa, eu não vou ficar lá Oh, Deus, eu bordo Ele é o nosso baixista original Ele tá terminando a faculdade E hoje ele tem prova final e amanhã entrega de monografia Boa sorte pra ele Boa sorte pra nós Maravilha, boa sorte pra vocês também CD, quando vai vir ao Pussy? Pussy Control é o nome do nosso compacto Que vai ser lançado agora Ele tem previsão de sair agora em agosto Ele tá em fase de mixagem É um trabalho que a gente tem que agradecer ao Marco do Butcher E todo o pessoal da Originary Records Que tá ajudando a gente na gravação O Marco foi pra Goiânia, gravou com a gente E vai ser lançado pela Monstro Um compacto com 4 músicas Que é o selo do Fabrício, vocalista do MQN Então me perguntando aqui, que faculdade que baixista tá se formando? Faculdade de computação, quem diria, hein? Que vagabundagem Que vagabundagem, aliás, falando em vagabundagem Me falaram que vocês não gostam de ensaiar Isso é verdade ou não? Ou já passou essa fase? É, não é bem ensaiar É que os ensaios nossos Acabam virando festa E a gente acaba não tocando quase nada, sabe? Então, mas ultimamente a gente tem até ensaiado mais Inclusive com a banda bem completa já Tá mais legal, mas ensaiar é meio raro Volta com o que agora pra nós aí Ah, a gente vai tocar uma agora Chama Shark, é uma das primeiras composições Nossa, é de 99 Tá aqui ó Hang The Superstars Enforque os Superstars Só aqui no Musicals mesmo Tchau 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 Swimmy boy! Swimmy boy! Swimmy, swimmy boy! Swimmy, swimmy boy! Swimmy, swimmy boy! Eu queria trazer há muito tempo, tem grandes fãs dentro da mídia ali.